...na terra que liga o Paraná a Santa Catarina. Quatro pessoas ficaram feridas dentro de ela. E com o risco assistado na rodovia para passar atendimento a vítimas do primeiro... ...acidente foi em Guaratuba, na BR-3... ...quei um bata. Põe, põe, põe o macarrão aí. Eu quero filmar o teu botão no macarrão. ...galerra, não é de não. ...aí não vai ter informação do real no Brasil. ...tem que fazer treio ou tem... ...aó, não, Del, menos, menos, menos. ...que aconteceu em seguida. Esse socorrista... ...aí, dá uma vez. ...a morto pouco antes da ambulância e viu tudo de perto. Não é lése, não vai lése, não vai lése. ...basta lése. ...vamos lá, amor. Ei, ei. Macarrão, Del, põe o macarrão. ...a outra ambulância e da pegada... ...em caminhão... ...macarrão, Del. ...e a vítima do primeiro... ...tua truca. Olha, como eles são imbeciles aqui, ó. O outro tá impregnando aqui pra jogar baralho. Ninguém quer jogar coelho. Não, mano. ... ... ... Tá proibido de jogar até o ano que vem.